Oi, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo com o nosso canal, eu sou a Galinha Diniz, e hoje é o dia de lista dos materiais. Gente, hoje a gente vai fazer a lista dos materiais desse vestidinho lindo, maravilhoso que tá aqui na tela. Lembrando que esse vestido aí, gente, já foi uma adaptação de uma peça em miniatura, de uma peça tamanho real para uma miniatura. Eu apenas vou reproduzir ele ainda em miniatura para vocês. No vídeo eu vou explicar o passo a passo completinho de como você ampliar, de como você fazer em qualquer tamanho, tá bom? Se você curte o nosso conteúdo, já deixa o like, se inscreve, compartilha e aquela velha história. Se você é a turma que ama miniatura, elas estão voltando pouco a pouco, uma por uma, devagarzinho, mas a gente tá voltando a fazer, é uma sugestão que é uma coisa que eu tô fazendo, gente, porque aqui na minha cidade tá com falta de material, eu tô com medo do barulho da chuva atrapalhar no vídeo, mas mesmo se eu vou tentar gravar, se eu ver que o vídeo não ficou bom, o vídeo não vai ao ar. Tá jóia? E gravo o outro, mas eu tô fazendo o vídeo. Se ficar bom, vai dar certo assim, simbora. Bom, é um vestido muito bonito, um vestido simples, elegante, discreto. Como eu falei para vocês, aqui no cantinho aqui embaixo, olha, tem uma foto dele e aqui tá a versão feita em crochê, da Tanyette Culture Fashion. É um blog russo de crochê voltado para bonecas. Essas bonecas que ela usa aqui são bonecas em média de 45 até 50 cm de altura. Não são as bonecas Barbie ou essas bonecas que eu uso, são bonecas bem maiores, então por isso que a peça dela leva muito mais carreira. O fio que ela usa não é o mesmo fio que eu uso, é um fio bem mais fino. E a gente vai tentar adaptar, ver como que fica legal. No vídeo eu vou explicar passo a passo, tantinho por tantinho, de como fazer essa saia com preguinhas, de como que a gente vai fazer o colete, de tudo, tá gente? Eu vou explicar o mais detalhado possível, tá jóia? E é isso aí. Tá curtindo? Deixa o like, se inscreve, compartilha nas suas redes sociais. Me segue nas redes sociais, aqui embaixo tem todas as minhas redes sociais oficiais que eu tô utilizando no momento. Eu não vou nem falar com relação no Instagram, segue nos dois, que eu sempre posto nos dois. Uma hora um tá funcionando, outra hora tem um desse que uma hora funciona, outra hora não funciona. Então me segue nos dois Instagrams, que aí eu consigo falar com vocês tudo certinho, fechou? Então, bora lá. Pra esse vestido eu vou aconselhar que você use um fio mais fino, tá jóia? Eu não lembro mais qual foi a coleção, tá aqui da Piccolast, eu acho que tem alguma grife italiana que lançou pelo nome. E é um vestido bem bonito. Eu aconselho que você use um fio mais fino, um fio fel, clé ou um fio clara. Pode ser também que você encontre fio Camila, que vai ficar legal. Um fio de 151 tex abaixo. Ah, mas eu gosto de trabalhar com fio Anne. O teu vestido vai ficar bem pesado e eu acredito que talvez não consiga ficar igual. Outra opção é você usar o fio Pinguim 1000. Ele tem 140 tex, eu não tô enganada. Porém, e é um fio muito legal, vai ficar com uma textura bem interessante, leve como ele deve ser. E eu tô apaixonada por esse vestido. Esse vestido a gente vai começar ele pela borda da saia, pela barra. Vai trabalhar ele subindo até a altura da cintura. Em circular. Eu prefiro trabalhar em circular. É melhor trabalhar em circular do que trabalhar o vestido feito aberto, tira aberta e depois dobrar, fazer as pregas. Eu notei aqui que tem uma prega central e todas as outras pregas vêm em direção a ela. Nossa, isso vai levar muito crochê, gente. Eu aviso pra vocês logo. Não é tão rápido nem tão fácil. Algum tempo atrás eu fiz uma saia que tinha esse mesmo princípio. Eu vou procurar a minha saia, depois vou fazer umas fotos com ela e posto no Instagram pra vocês verem. Que também é uma saia de prega, que eu peguei na época da revista Círculo. Porém, não posso postar aqui porque é uma receita da Círculo e tem que dar os créditos a Círculo. Não pra gente como artesã. Então, vamos embora. É uma saia bem bonita, um vestido bem interessante. E o colete é feito todo aqui. Um bloquinho, uma casinha. Todos os bloquinhos alternados. Gostei muito do detalhe que o decote ficou muito bem feito, a capa também. E se você olhar em comparação o vestido da miniatura pra o vestido real, na minha opinião, o da miniatura ficou mais bonito. Não sei porquê, mas eu acho o da miniatura mais bonito. E eu vou tentar fazer. Eu vou usar pra fazer o meu, eu vou usar o fio. Eu vou tentar ver se eu acho o meu fio. Eu tenho um fio dessa cor, só não sei onde é que tá. Mas pro meu moleque vai ficar parecendo que não tem roupa nenhuma. Eu vou tentar usar o fio Clare 1000 que eu tenho aqui. Talvez eu faça ele em amarelo. Ou em uma outra cor, não sei ainda. Vou procurar a cor que eu tenho aqui que vai ficar mais legal pra fazer. E eu vou trabalhar com vocês o vestido. Eu espero que eu consiga fazer o vestido inteiro pra um único vídeo, tá bom? Se eu não conseguir fazer em um único vídeo, vão ser no máximo dois. Um fazendo a saia e outro fazendo o coleto do vestido. Eu tinha me programado com todos os vídeos e as postagens do Instagram, dia após dia. Só que hoje aqui na minha cidade, hoje em dia, 1 de 7 de 2021, começou a chover umas 4 horas da tarde. Choveu até quase 6 horas. Gente, e não foi pouca chuva. Era muita água caindo do céu. É chover, ia cair da onde? Eu, criatura. Bom, mas choveu muito e eu não tive condições de gravar. Tanto porque tava chovendo muito, como que também a água tampou a minha rua. A água ficou renta com a calçada da minha casa. O esgoto não tava quase não tava dando atenção. A gente teve que puxar água. Entrou um pouquinho de água em casa, mas nada demais. E graças a Deus estamos de boa. Tá joia? Bom, mas vamos lá. Com o detalhe de material, pra esse vestidinho, eu tô aconselhando você usar o fio de 151 tex ou 145 tex, que é o pinguim mil. Eu aconselho, como os novelos vêm com mil metros cada novelo, eu vou aconselhar que você use, pelo menos aí, pra esse vestido, por baixo, pra um tamanho M, entre 38 e 40, uma pessoa de 1,60 até 1,69 de altura. O vestido fica nesse comprimento, logo abaixo dos joelhos, pelo menos, uns três novelos. Nossa, é muito fio! Essa saia aqui, gente, que é uma saia preguiada, a gente vai ter que trabalhar ela simplesmente com o dobro de largura do quadril. Vamos lá, medidas que eu vou precisar. Medida do busto, da cintura, do quadril. Comprimento do colete, tá aqui de cima do ombro, até chegar na altura da cintura, tá? E o comprimento da saia. A saia, a gente vai pegar a medida do quadril e vai fazer dobrada. Exemplo, eu tenho 100 centímetros de quadril. Eu vou fazer 200 centímetros de quadril, pra que as minhas pregas não fiquem igual esse aqui da foto, pra que as pregas fiquem bem feitinhas, fiquem iguais a essa que tá aqui na foto da boneca, tá? Eu preciso da medida dobrada do quadril. E eu vou, depois, e vou trabalhar de baixo pra cima até chegar aqui. Quando eu chegar aqui na altura do comprimento da saia que eu quero, aí eu vou fazer todas as preguinhas, alinhavar com a agulha de costura, é, é isso mesmo. Vou fazer uma carreirinha de ponto baixo ajustando todo mundo no lugar. A gente vai ter que deixar uma bela acima aberta aqui atrás. Provavelmente essa saia desse vestido vai ser aberto de cima a baixo na parte das costas. E depois foi fechada até o quadril, mais ou menos. Aí daqui pra cima, a gente vai trabalhar em ida e volta o colete, indo e voltando. Pra chegar na altura, na medida do bucho, a gente vai ter que fazer os aumentos todos que precisa. Trabalhar toda essa parte aqui até chegar em cima do ombro. Esse é um vestido extremamente sofisticado, elegante, bonito e que eu acredito que é um vestido que vai ficar bem. Pra você que vai ser madrinha de casamento, pra você que vai pra aquela festa de formatura, pra você que vai pra aquela festa de 15 anos, pra você que vai pra uma renovação de votos. É um sugestão até pras amigas que forem renovar votos. Toda essa vibe, gente, por causa da Lidia. Lidia renovou votos, eu tô querendo casar todas as minhas aves uma vez. Não sei se o Kino tem aves suficiente pra casar com todas as minhas, mas eu vou pensar. Vamos ver o que a gente faz, né? E é bem interessante aqui. Achei muito bonito esse vestido. Você escolhe a cor que você quiser. Se você quiser fazer com ane, eu aconselho você comprar o dobro. Por que que eu tô falando que evite fio muito grosso? Porque na hora que a gente vai fazer aqui na cintura essa parte, que é das preguinhas, vai ficar muito volumoso, tá? Quanto mais fino for o fio, desculpa, mais delicado, menos volume você vai ter. Exemplo, se eu fizer, imagina só, você pega uma peça de ane, feita com fio cléia, e você dobra ela fazendo uma prega. Você sabe que vai ficar com volume. Se você pegar uma peça com fio ane e fizer a mesma dobra, ela vai ficar muito mais volumosa. E aqui a gente vai ter uma sequência de preguinhas dobradinhas, tá vendo? E é isso aqui que eu tô falando pra vocês. Eu tô aconselhando de 3 a 4 novelhas de fio cléia. Meu, por quê? Quando eu trabalhar de baixo pra cima, com o dobro da medida do quadril, toda essa extensão aqui, meu amor, vai levar muita linha. Só nessa saia você vai levar uns 2 novelhas, de 2 a 2 novelhas e meio, tá? Aí você vai trabalhar a parte do colete. Mas a cléia, se eu for fazer minha saia mais curta, pode fazer também a saia mais curta, vai ficar muito bonitinho. Pra fazer a saia mais curta, eu aconselho que você compre um novelo, não aconselho, compre um novelo a menos só. Vai ser suficiente pra fazer. Pra fazer de ane, sempre a quantidade dobrada. Se eu disse, tipo, 3 novelos de cléia, 1.000, 6 novelos de ane. Se eu disse que são 4 novelos de cléia, 1.000, 8 novelos de ane, tá? E você faz o seu vestido aí. Pra as amigas que estão perguntando aí, ai, eu tenho certeza que tem alguém que está se perguntando, nossa, dá pra colocar manga? Sim, dá pra colocar manga. E você pode colocar. Eu não colocaria manga se esteja um vestido extremamente vintage, mas se você curte, a manga cumprirá. É só trabalhar em tubular aqui na volta do braço, até o comprimento da manga ficar finalizado. Eu aconselho que seja uma manga mais justa, tá? E você pode fazer com o mesmo ponto aqui do colete do vestido. Não use pontos que vão brigar com o restante da peça. Faça um opit por pontos que sejam mais simples. Então, use esse mesmo ponto do colete do vestido pra fazer a manga, tá joia? Materializar, mas o que eu vou precisar? Botões pra fechar nas costas do vestido. E agulha indicada pelo fabricante. Esta cor, se eu não estou enganada, é a cor palha da Cléia. É a palha. Na esterlina, você também vai encontrar essa cor aqui, idêntica a essa, tá joia? Quero agradecer o teu carinho, atenção. Eu sei que o vídeo foi bem curto, porém é um vídeo bem improvisado. Agora são 19h13. Às 20h30 esse vídeo tá indo ao ar. E é isso, meu povo. Desculpem aí não ter saído o vídeo do passo a passo do vestido Isa hoje. É porque realmente eu não tive tempo de gravar. Não deu pra gravar. A chuva pegou na hora que eu ia começar a gravar ele. E eu fiquei assim, nossa, não dá pra gravar agora. Quando a chuva passou, já foi quase agora mais de 5h30. Mais de 5h30. Foi que eu cheguei no computador, vim investigar pra trabalhar, que eu vou arrumar as coisas com a minha mãe. Voltar algumas coisas pro lugar. E só deu pra chegar agora, tá? Pra quem me perguntou lá no Instagram, lá no Facebook, como é que tava a minha alergia, gente, tá 89% melhor, tá? Tá só um pouco... Não tá mais cheio de bilotinhos, como eu falei pra vocês no outro vídeo. Tá só um pouquinho machucado na live inferior, na parte do lado esquerdo, tá? Mas tô bem melhor, de verdade, viu? Obrigada. Procura teus materiais. Eu vou fazer de tudo pra amanhã sair passo a passo do vestido Isa, continuação. Mas eu quero fazer um vídeo, gente, pelo menos, assim, umas 8 a 10 carreiras, tá? Pelo menos pra gente reproduzir bem o desenho que vai ser repetido no corpo do vestido. Depois dessa parte aí, você continua até o comprimento que você desejar, tá joia? E também vou ver se eu consigo chegar até o aumento da altura da cintura. Quando chegar na altura da cintura do vestido, aí a gente vai trabalhar a lateral dele, que tem os aumentos, então detalhes das folhagens na lateral. Tô fazendo o meu vestido um pouquinho diferente do original, seguindo os pedidos que vocês me fizeram. Eu sempre faço alterações nas peças quando vocês me pedem. Acho que por isso algumas pessoas dizem que eu nunca faço a peça até o final. Algumas vezes realmente eu não faço porque eu não tô com material. Outras eu faço as alterações porque vocês me pedem. E tento fazer a peça da melhor forma possível pra todo mundo ficar aí satisfeito, tá joia? E é isso, gente. Obrigada pelo carinho, pela atenção. Meus parabéns, Antoniette Country Fashion, que foi quem fez a vestida original. Muito bonito, tá bom? Beijo grande e até o próximo vídeo. Fui!